E aí pessoal, tudo belezinha? Leandro Marques, Rádio Web Região Oeste de Santa Maria. Pessoal, olha só, estamos aqui na Santa Marta, a coab mais antiga de Santa Maria. E a coab anda passando por algumas dificuldades, utilidade pública, gente. Já vamos falar pra vocês de utilidade pública. A gente compartilha essa live aqui. Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês é um descaso com a sociedade. Com os moradores que são pagador de imposto. É uma vergonha o que tá acontecendo aqui, gente. Moradores relata pra mim que já comunicou Prefeitura, já comunicou Corsã, já teve parlamentar aqui fazendo fotinho, fazendo palco político e ninguém resolve nada. Vocês estão vendo, gente. Vocês estão vendo, olha só, olha o que vocês acham que é isso aqui que tá correndo aqui, gente. Isso aqui é esgoto, gente. Isso aqui é merda. Desculpa a palavra, meus seguidores. Isso aqui é merda correndo na frente da casa dos moradores, tá, gente? Isso aqui é lamentável, gente. Os moradores falaram pra mim que entraram em contato com a Corsã e a Corsã empurrou pra Prefeitura, a Prefeitura empurrou pra Corsã e ninguém resolve nada. E vocês acham justo esses moradores aqui? Tá sofrendo com isso aqui? Eu vou falar com a moradora, com o morador aqui. Falar com o morador, falar com nós aqui. Fala. Oi, tudo bom? Como é o seu nome? Valdir. Valdir, passa pra nós, quanto tempo mais ou menos tá isso aqui? Olha, acho que já tá praticamente um ano. Um ano? E aí eu falando com a moça ali fora do ar, ela me dizendo que vocês já comunicaram com a Corsã e a Prefeitura e eles se empurram pro outro. Empurram pro outro. Eles só querem receber imposto, cumprir com as obrigações dele, tá, mas o povo tem que cumprir com a obrigação dele. E ela também me contou ali, a gente não vai citar nomes aqui, que teve um parlamentar aqui, fez foto e disse que ia resolver e até agora nada. Não. É só na... Na época da eleição. Outubro da eleição. É, eles querem fazer palquinho político em tudo na cidade. Tudo, tudo. E eu acho que assim, se tu fazer uma foto e o problema ser resolvido, tudo bem, vale o palco político. Vale, vale, vale. Mas fazer palco político e depois nunca mais aparecer e não deu nem a resposta pra vocês. É satisfação. Se foi feito, o que é que não foi? É, se foi feito o protocolo... Não, até agora nada. Lamentável, né, meu irmão? Lamentável. Qual é teu sentimento de... Lembrando que a Santa Marta, ela é a maior coab de Santa Maria, a maior não, a mais velha, né? É a mais antiga, né? Acho que não. Sim, é assim. Acho que a Kennedy é a mais antiga. Não, não, coab. Em termo de coab, é? Sim, coab. A Kennedy é coab, então. Ah, Kennedy tem coab, não sabia. Tem, a Kennedy é coab, é uma das mais antigas. Eu não sabia, é, não, não ia. Não. Porque eu saiba ter Fernando Ferrari. Mas essa aqui eu acho que é a maior. Uma das maiores, né? E não, e assim, a gente tá aqui nesse problema, mas não é só esse problema. A coab tem muitos problemas. A coab aqui, a gente só paga. Só paga. Só paga imposto. Não tem investimento nenhum. E tem, quando nem a prefeitura aqui, não, a corção... Esburaquei. Esburaquei tem aqui, demorulho. Nunca mais dá uma manutenção naquele local. É, a nossa... A árvore tá ali na esquina ali. É, eu tava vendo que tem um árvore lá no meio, logo. Eu falava, a árvore tá caindo? Vai cair. As duas vão cair. E aí ele corta, ele toma multa porque cortou. Ele é multado porque danificou o meio ambiente. Não, olha, a nossa cidade é uma cidade que tá um caos. Nossa cidade tá abandonada em todas as áreas. Na frente da escola ali tem uns galhos quebrados. Do Vendaval do dia 16 até hoje, a prefeitura não veio recolher os galhos. É que assim, ó, eu estive no centro essa semana e no centro eu vi uma árvore no centro, ali na Floriano do hospital Caridade, tem um cidadão que botou uma placa esperando pela prefeitura. E opa, botei na rede social. Aí, provavelmente, é um puxa-saco da prefeitura lá. Ah, mas a prefeitura tá com as equipes na rua. Mano, então tá com as equipes na rua faz anos, porque não resolve nada. Então eles só querem arrumar desculpas, eles querem tirar o deles do... Eu não tô nem aí pra eles, eles que fazem serviço, são muito bem pagos pra isso. Vamos falar com a moça, desculpa, garoto. Desculpa minhas palavras, mas a gente é se... Vamos ficar aqui pegando bem a imagem pro povo aqui. Pessoal, compartilha essa nossa live, que isso aqui é lamentável, gente. Passa mais informações pra mim. O que que a Corsã falou pra ti, o que que a prefeitura falou. E esse descaso que tu... Agora eu vi que tem umas crianças aqui, o pessoal deve tá ouvindo no fundo aqui o áudio das crianças. As crianças brincam, passam toda hora. Não tem como. A minha filha cruza direto, eu tive que colocar uma tábua no chão pra gente poder sair. Porque senão a gente tem que pisar e levar esgoto pra dentro de casa. A casa fede. A gente limpa, 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 a casa fede de esgoto. Sim. E tu me passou que a Corsã falou que não tem esgoto aqui, né? Não tem caixa de esgoto. Não tem caixa de... Não, a gente não paga a taxa de esgoto pra Corsã. E por isso que a Corsã não resolveu nada. É, eles empurram pra prefeitura. E a prefeitura diz que é da Corsã. Que é da Corsã. Eu fui na prefeitura, fiz um protocolo... Tem protocolo? Tem protocolo. E eles me disseram que só tem o nosso protocolo e o do nosso vizinho Roberto. Tá, mas dois protocolos não deu pra eles virem arrumar ainda? Não são dois. Agora o vizinho aqui me comunicou que são muito mais protocolos. E eles disseram que não tem mais reclamação. Que é só as nossas... Ah, e de repente se perderam lá, então? Acredito que sim. E esse problema do esgoto agora faz um ano, mas esse problema do esgoto... Eu tava grávida da minha filha, que tem hoje 10 anos. E nós tivemos que pagar o sugão pra vir desentupir. Tiveram que pagar o sugão... Pra vir desentupir. O sugão é aquele caminhão que passa por aí, né? Aquela firma, ela faz serviço terceirizado pra prefeitura, eu acho. Não sei o que dizer, a gente pagou pra eles virem desentupir. A que faz terceirizado pra prefeitura é a... Não é o verde, caminhão verde, aquele? Não, aquele é a... Ah, vocês pediram pra outro. Aquele que tá cursando. Ah. Que é daquela empresa que é do Distrito Industrial. Sim. O sugão acho que é... A prefeitura é uma empresa que ela é paga pra limpar as bocas de lobo. Aqui nessa rua são muito, ela só nem tem mil. Uma coisa que tá me chamando atenção, ela tem essa rua inclinada pra baixo, gente. Olha só, pra baixo, pra cima, né? O certo não era pra tá entupido isso aqui. Porque se ela tivesse um encla... Reto, vou dar um exemplo, ela reta, ela teria o porquê, mas não tem. Ela tá... Gente, olha aqui. Essa água, automaticamente, ela tem que descer. O que que tá acontecendo? Então, deve tá entupido lá na ponta. E tá voltando. E é só aqui que tá voltando. Só aqui. Olha de frente as duas casas aqui. Agora já tá na terceira. Já tá começando na terceira casa. E aí, eu vou aqui chamar o nosso secretário de infraestrutura. Eu vou aqui comunicar o nosso prefeito municipal de Santa Maria. Os parlamentares, pare, pare, pare de fazer palquinho político em cima de problemas da nossa cidade. Não adianta... Gente, olha aqui, gente. Ô, menina, menina. Vem aqui um pouquinho, desculpa te chamar de menina, não peguei teu nome, não é teu nome? Daiane. Daiane, vocês têm preocupação com a dengue também, né? Muita. E eu te disse que a dengue, ela não se cria na água suja. Mas olha aqui. O que tu me falou, tu tem razão. Olha aqui. É água suja entre aspas. Ali, gente, uma água transparente. É? Isso aqui, gente, isso aqui cria dengue. E aí? E a vigilância de saúde já teve aqui? Já fiz protocolo no site da vigilância de saúde, porque eles disseram que tudo agora é por... Pelo site. E tudo protocolo? Tudo protocolo. E tudo cronograma? E não vem ninguém. E ninguém resolve nada? Não. É só papo. Falou tudo. Tá, guria? Desculpe-me as palavras. Vamos lá, né? Que o IPTU tem que ser pago e eles não dão jeito numa coisa que é deles. Deles, exato. Porque o cronograma a gente não pode, porque arrisca tomar um choque, porque a minha calçada é pura água. Podre. Gente, compartilha essa live aqui, gente. Compartilha essa live. Que isso aqui é... Cara, isso aqui é descaso total. E aí, quando a gente fala... Daiane? Daiane? Vamos ficar aqui. Vamos mostrar a Tugue. Daiane, quando a gente fala que é descaso, eles ficam bravos. Ficam. A prefeitura fica brava, o prefeito fica bravo, o secretário, eu cobro o secretário de infraestrutura, de mobilidade urbana, uma sinalização pra nossa rua. Tu acredita que ele ficou bravo? Que ele disse que eu sou agressivo? Ele quer que eu seja o quê? Que ele quer que eu dê um buquê de flor pra ele? Eu acho que, secretário, tu quer um buquê de flor, eu te levo aí um buquê de flor. É isso que vocês querem? É isso que eles querem. Eles querem um buquê de flor. Agora, quando tu mandar um protocolo, tu não vai pra outra. Vai lá e dá um buquê de flor pra eles. Que aí, de repente, eles... Eles venham. Eles venham. É isso que eles querem. Eu acho que quando eles entram pra política, eles... Quando tu entra pra política, o que tu vai fazer lá? Tu vai tentar resolver os problemas da tua cidade. É que a gente não tem um puxa-saco lá dentro que possa vir. Porque quem tem puxa-saco, eles dão jeito, né? Exatamente. Isso falou tudo, Guria. Olha, tu fala minhas palavras, tu fala minha língua. É exatamente isso aí. Guria, o que tu falou, poucos têm coragem de falar isso aí. Porque o pessoal aceita tudo quietinho. Tudo acha tudo normal. Eu tô brigando agora com a saúde. O nosso secretário, vou falar em buquê de flor, vou levar um buquê de flor pra ele. Porque o nosso secretário de saúde é outro que se esconde. Porque a gente cobra dele dia após dia. E não tem solução pra nada. Tô com um problemão com a minha mãe. Minha mãe foi ofendida dentro do posto Rubenual. Foi ofendida. E o secretário se esconde. Ele faz todo aquele auê na televisão, discursinho na televisão. Só que aquilo que ele faz é tudo mentira. E não é só ele. É todas as áreas. Tá, Guria? Então a gente vai encaminhar pros vereadores. Vai encaminhar pros parlamentares. Vamos encaminhar pro prefeito municipal. Pra eles resolverem isso aqui. O IPTU tá sendo pago. Espero que pelo menos antes do fim do ano. Eu possa, pelo menos em maio, dar um aniversário decente pra minha filha. Tu vai ter um aniversário. Já que a cidade de banheira da minha filha foi abaixo de fedor de esgoto. E o final de ano, como é que foi? 10 anos desse ano, tá? E foi um fedor de esgoto. Ano novo, a gente não podia fazer aqui nada. Porque lá nos fundos da minha casa é um fedor de esgoto. Não tem condições. Guria, eu... O que que eu posso te falar? A gente vai tentar encaminhar pra eles. O pessoal tá vendo que tem criança em roda. As crianças brincam. E não é só o teu problema. Esse problema é pela cidade toda. A Santa Marta é geral. Olha, o descaso com as pracinhas, as gramas altas. Eles não cortam as gramas. Eles não arrumam os balanços. As pracinhas tudo vazia pras crianças brincar. Santa Marta tá abandonada. É. E o discurso deles que estão cuidando do povo de Santa Maria. Que tipo de povo que eles estão cuidando? Do centro lá em roda da prefeitura. É, que é só o centro que dá economia, né? É. É só o centro que dá economia. Tá, Guria? Muito obrigado. Então tá, pessoal. Leandro Marques, Rádio Web, região. Região Oeste da Maria trazendo pra vocês esse discado. Cara, agora, gente, ó. Vocês estão observando. Agora com a chuva, você observa que começou a chover. Com a chuva, gente. De repente, esse esgoto vai embora. Só que ele vai renovar. Ele vai voltar. E vai trazer esse mau cheiro pro cidadão. Ele vai trazer bichos, insetos. Sem falar na saúde que pode ser prejudicado. Então eu espero que o nosso prefeito, Jorge Poçobon, onde ele abre a boca na televisão que ele tá cuidando do povo de Santa Maria. Que o nosso secretário de saúde que abre a boca que tá cuidando do povo de Santa Maria. Nossos parlamentares de Santa Maria que tá cuidando do povo de Santa Maria. Mas que tipo de povo que vocês estão cuidando de Santa Maria? Que tipo, secretário, vereador, prefeito? Me diz que tipo de... Eu quero entender qual é o povo que vocês estão cuidando de Santa Maria. Não tô vendo nada. Santa Maria tá um caos. Na saúde, na infraestrutura, na mobilidade urbana, na segurança, na educação. Santa Maria tá as traças. E tá aqui o retrato da nossa cidade. Não é só isso aqui. É buraco, é iluminação, é tudo. E saúde. E também a educação. Tem muito podre pra nós jogar na cara de vocês. Leandro Marques, Rádio Web, região Esa da Maria. Qualquer hora, qualquer lugar. Qualquer hora. 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 Qualquer hora.